E aí galera, mais um vídeo aqui da HC Oficina Mecânica Estamos aqui, primeira semana de 2019 Já com esse Corolla ano 2014, pessoal O carro chegou aqui, falhando alguns cilindros Não vou dizer que foram só dois, mas alguns cilindros aí estavam falhando Funcionando bem ruim, mancando Então o proprietário, que veio de uma cidade vizinha Ele pegou o carro emprestado para trazer um cabeçote do carro dele Então, no meio do caminho aconteceu esse imprevisto E acabou chegando aqui na oficina Indicado da retífica, que nós fazemos o serviço Então, verificamos tudo, fizemos o teste de compressão Não deu compressão em alguns cilindros Fizemos o teste de vazão para ver se não foi junta de cabeçote queimada Porém, também não foi Então, ao retirar a tampa de válvulas, pessoal Vou mostrar aqui para vocês Tampa de válvulas removida Lembrando que o motor 2.0 O cabeçote tem algumas coisas diferentes do 1.8 Então, pessoal, vendo aqui Dá para se ver que Algumas válvulas Estão sem seus devidos balanceiros Que são essas pecinhas aqui Nesse caso, pessoal, o que acontece No funcionamento normal do veículo Isso só poderia ocorrer Apenas com uma situação Se faltar pressão de óleo no cabeçote Ou o tucho estiver ruim Para poder chegar a desmontar esses balanceiros Eles saírem do local Ou Se o motorista que veio Vindo aí Foi tentar fazer uma ultrapassagem Como ele disse que fez E pelo carro ser automático Ele pode ter vindo aí Socado o pé Lá no fundo E reduzido aí Marcha No caso, o câmbio ter reduzido A marcha aí Fazendo Ele subir o giro demais Chegando no limite aí Que Possa ter ocasionado aí Uma flutuação de válvula Então Os balanceiros Saíram de cima Das válvulas Então galera Esse É um dos motivos Já que O motor não tem Nada de errado A luz do painel De óleo Apaga imediatamente Quando liga o carro Mesmo falhando O carro ainda liga Então É O que vamos fazer aqui pessoal Aqui Nós iremos Fazer a montagem novamente Dos balanceiros Aqui Que nesse caso aqui Vai dar bastante trabalho Já que Temos que Tentar comprimir a mola Das válvulas E Fazer a montagem Porém galera Um detalhe importante É que Todas as válvulas Elas tem Essas Tampinhas aqui de aço Que fica na cabeça da válvula Para o balanceiro encaixar E não danificar A ponta da Válvula em si Porém Conseguimos encontrar Quase todas Apenas uma Que Sumiu Digamos assim Ela não Não está aqui em cima Do cabeçote Já retiramos O carro Fora Aqui embaixo O carro está já removido Não Encontramos Essa pecinha Aqui ainda Já batemos A em tudo Furtucamos com chave de fenda Chave magnética Tentamos tirar Mas Não encontramos ainda Então pessoal O que é que vamos Tentar fazer aqui É Vamos tentar Dar mais uma olhada Ver se Nós iremos encontrar Caso não Encontremos Galera Infelizmente Vamos ter que Remover aqui A A tampa Lateral do motor Para ver se Por algum Eventual caso Possa ter Caído Para o lado De cada corrente Que é um Perigo Absurdo Dessa peça Entrar Nas engrenagens Na corrente Acabar Estourando a corrente Então Empenhar a válvula E tudo mais Apesar que Até o momento Não fez Mas também Nós não sabemos Galera O estado real Das válvulas Já que Possivelmente Deu uma Deu flutuamento De válvula Para poder Esses balanceiros Desmontarem Aí Então Ainda não Sabemos Vamos montar Tudo aqui E Ligar o motor Se o motor Não se fosse Normal Tranquilo Se continuar falhando Aqui Infelizmente Vamos ter que Remover o cabeçote Mas Torcer Para que Não seja Precisa Fazer Essa manutenção Aqui Então Como eu estava Dizendo Remover Isso Aqui Embaixo Também Vamos ter Que Desmontar Essa O pessoal Conhece O sobrecarre Essa parte Completa De alumínio Junto com A Bomba De óleo Para ver Onde é Que foi Parar Essa outra peça Aí Para não Ter nenhum Problema futuro Então Nós vamos Dar uma pausa Aqui no vídeo Para poder Montar tudo Direitinho Aqui E ver O que é Que vai Dar Se a gente vai Conseguir achar Ou não Essa outra Capazinha Da válvula Então Nós Decidimos Fazer o teste De vazão Galera Antes de montar Tudo Já que Dá muito trabalho E o risco De ter empenado Válvulas É Grande Então Vamos Fazer aqui Um teste De vazão Que é Coisa simples Já Tiramos Já as velas Já Então Não custa A gente fazer Esse Pequeno teste Agora Aqui está um pouco Ruim de enroscar A mangueira Do teste Porque O espaço É bem Estreito Mesmo Então Engatamos Aqui o relógio Vamos Meter a pressão Nele Aparentemente Esse aqui Nem pino Válvula Pois é Esse cilindro Está com as Válvulas Vedadas Então Agora Vamos Partir Para o próximo Para Fazer os testes Todos Que tiveram A válvula Solta No caso Primeiro O Terceiro E o quarto A gente vai testar Tudo direitinho Para ver Para ter certeza 100% De que Está tudo Vedando certinho Para a gente Fazer a montagem Depois de Ter feito O teste de vazão Em todos os cilindros E comprovado Que Todas as válvulas Estão Em perfeito Vedamento Não vai precisar Desmontar o cabeçote Então Nós conseguimos Encontrar A outra Tampinha Da válvula O outro caos Estava Lá embaixo No 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 cárter Conseguimos Encontrar ela E aqui agora Estamos fazendo A montagem Dos balanceiros Com Uma ferramenta Que Você Mecânico Conhece Que é Essa ferramenta De compressão De mola De cabeçote Do GM Que Esta Ferramentazinha Aqui Nesse caso Estamos utilizando No Corolla Não é a ferramenta Correta Para servir Esse serviço Mas Conseguimos Parafusar Ela no cabeçote Ela Coube Certinho No prato Da mola Então Apertando O parafuso Ela conseguiu Cobrir a mola E conseguimos Montar O balanceiro E O O O O O O O E O